Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Supremo, ela voltou a afirmar publicamente que vaquejadas são maus tratos aos animais. Ela participou na última segunda-feira do programa Roda Viva, na TV Cultura, e ela foi perguntada sobre isso e explicou que, para a decisão dela, se era constitucional ou não a atividade da vaquejada, ela foi assistir a alguns vídeos e aí concluiu que realmente não teria como ser a favor de uma atividade como essa. Eu sou o Fábio Chaves, do Vista-se, hoje é sexta-feira, 21 de outubro, e eu vou trazer para vocês as principais notícias que tiveram pelo site essa semana. E a maior empresa de produção de carne dos Estados Unidos, a Tyson Foods, comprou 5% de uma empresa vegana que faz um hambúrguer por lá, que todo mundo experimenta e diz que é igualzinho de carne. A compra tem dividido opiniões dos veganos, enquanto alguns acham que é até uma coisa boa, que as pecuaristas estão procurando alternativas para mudar de ramo, alguma coisa que dê dinheiro, mas que não precisa criar animais. Outros estão achando mesmo que a Tyson Foods está só se aproveitando de um nicho ali de mercado e que nada vai mudar nem a longo nem a médio prazo. Teve um enquete no Vista-se, nessa matéria, que era o seguinte, se a JBS, né, vamos trazer aqui para o Brasil, se a JBS Freeboy comprasse uma grande parte ou uma pequena parte que fosse de uma empresa de produtos veganos, você pararia de consumir ou não? Ficou praticamente empatado ali em 40% entre as pessoas que parariam de consumir porque acha que a empresa só estaria ali aproveitando o nicho de mercado, e outros 40% não parariam de consumir porque eles entendem que isso é uma forma do veganismo ir crescendo na sociedade, né? Então, assim, a empresa começa aqui e lá e tal, lança um produto vegano, outro mesmo que não seja vegana. E os outros 20% responderam que não sabiam se continuariam consumindo ou não. O Lenny Kravitz, cantor e multistrumentista norte-americano, publicou uma foto cercada de vegetais para falar para os mais de 12 milhões de fãs dele que já há 7 meses ele é crudívoro. Já é a segunda vez que ele publica uma foto assim, ele publicou a primeira quando estava há 2 meses crudívoro e agora há 7 meses parece que ele está bem firme nisso. Não se tem certeza se ele é vegano, alguns crudívoros usam mel ou até alguns, em casos extremos, usam até carne crua. Mas parece que não é o caso mesmo, porque ele só publica fotos com vegetais e tudo mais e diz que é uma das jornadas mais incríveis que ele já passou pela vida dele e ele parece que está bem firme nisso. Uma belíssima animação brasileira criada pelo estúdio Zambi, está lá no Vistasse para você assistir. Ela foi criada por um festival de vida selvagem que aconteceu essa semana nos Estados Unidos. E é uma animação, assim, incrível que mostra os animais cantando uma música daquele musical Os Miseráveis. Eles cantam enquanto o homem faz mal ao meio ambiente deles e a eles e tal. É bem bacana mesmo, dá uma olhada lá. É lindo e triste também. E o programa Domingo Espetacular da Record foi até a Áustria para conhecer um santuário de animais que abriga principalmente animais considerados de consumo. como boi, vaca, galinha, todo esse tipo de animal que as pessoas, infelizmente, costumam comer, nesse santuário eles têm uma nova chance. E o legal é que a matéria, que foi ao ar no domingo, em horário nobre, ela ressaltou isso, que os animais que iriam para a panela agora têm uma nova chance lá nesse santuário. A reportagem completa está lá no Vistasse também. Para quem mora em São Paulo, mais uma grande novidade. Agora, a famosa lanchonete Prime Dog tem também delivery, uma coisa que faltava, que os clientes sempre pediam. E dá para pedir pelo iFood também. O telefone e todos os detalhes estão lá no site, dá uma olhada. E voltando ao assunto da primeira notícia desse vídeo, sobre as vaquejadas, essa semana era para ter acontecido a votação do projeto de lei que torna as vaquejadas e rodeios algo como patrimônio cultural brasileiro. Esse projeto está tramitando no Senado. E aí os ativistas se reuniram um dia antes da votação e enviaram milhares de e-mails. A gente tem informações que os gabinetes receberam mais de 5 mil e-mails. Então, assim, os senadores sentiram mesmo essa pressão popular. E no dia da votação, que era para acontecer a votação, dois senadores pediram vista. Ou seja, eles pediram para ver direito o projeto, para ganhar tempo. Mas isso, na verdade, foi uma coisa boa. Porque se fosse votado naquele dia, provavelmente o projeto passaria. Infelizmente, porque a maioria dos senadores estão a favor desse projeto que torna rodeios e vaquejadas patrimônio cultural brasileiro. Agora, resta esperar porque não tem uma nova data de votação. Então, infelizmente, quanto mais demorar, nesse caso, é melhor para os animais. A gente vai continuar acompanhando e qualquer coisa que acontecer, a gente coloca lá no Vistas. O tema do programa Entrevista-se dessa semana foi a falta de tempo. Então, sabe aquela pessoa que não tem tempo para nada, que estuda, que trabalha? Ela disse que não tem tempo de ser vegana. Talvez seja o seu caso aí. Será que você dá essa desculpa? Será que é uma desculpa? Ou realmente, será que não dá mesmo para ser vegana? Não dá para preparar os próprios pratos? A gente teve a presença de ninguém menos que Nina Rosa, ativista do Carne é Fraca, do editor da revista dos vegetarianos, o Marco Clivati, e também da Juliana Moraco, do Instagram Veganize-se. A Juliana, por sinal, ela é estudante de medicina, mora sozinha, fora da cidade dela, estuda em período integral e arrumou tempo aí de ser vegana e ainda fazer um ativismo pelo Instagram. Então, esse papo está bem interessante. Dá uma olhada lá no Vistas também. E agora eu vou falar o que vai acontecer aí no fim de semana. São três eventos aí dos mais importantes que vão acontecer. O primeiro é em Taubaté, dentro de um shopping. Eu acho que é a primeira vez que tem uma feira vegana dentro de um shopping, vai ser em Taubaté, agora sábado, amanhã, dia 22. No domingo, dia 23, é a vez do Rio de Janeiro, com a quarta edição da feira Vegborá. Serão mais de 40 expositores na Zona Sul, ali em Botafogo. O endereço e o horário certinho está lá no site. Também no domingo, só que aí em Curitiba, na capital do Paraná, vai ter a primeira edição de uma feira chamada Jardim Vegano. Vai ser ali no espaço do Emporium Veg Veg. E vai ter até corte de cabelo, uma coisa que eu nunca tinha visto em feiras veganas. E vai ter também, claro, coxinha, um monte de comida, um monte de itens de higiene pessoal e tudo mais. Então é isso. Semana que vem eu estou de volta aqui com as principais notícias do portal Vista-se. Espero trazer alguma notícia boa, especialmente sobre esse caso das vaquejadas que a gente tem acompanhado. Um abraço, até semana que vem. Tchau!